Oi, galera! Eu sou a Lari Freitas e tá começando mais um vídeo no canal! E no vídeo de hoje, gente, tô aqui pra fazer uma rotina escolar. Por quê, gente? Por quê? Porque vocês estavam me pedindo muito, falando Lari, cadê? A gente quer ver sua rotina, então tô aqui pra fazer junto com vocês. Então, antes da gente começar o vídeo, já se inscreve logo aqui no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho da notificação e deixa muito, muito, muito like pra gente poder começar esse vídeo. Bom, minhas aulas estão voltando e, gente, faz o quê? Um ano praticamente que eu não vou pra escola, assim, no presencial, então eu não sei mais como que se vai pra escola. É capaz de chegar no primeiro dia de aula, quando eu acordar e ficar, tipo assim, parada, pensando, meu Deus, como que faz pra se arrumar pra ir pra escola? Então a gente já ensaia, já vê como que vai ser pra quando chegar no dia. Eu não ficar perdida. Ó, já arrumei minha cama, ela já tá aqui arrumadinha direitinho, coloquei minhas pelúcias tudo aqui em cima e a primeira coisa que eu vou fazer é escovar o dente, né? Porque a gente já acaba de acordar com aquele gostinho de sono, na boca de quero voltar pra dormir. Então a gente escova o dente e já vai tomar banho depois diretão. Eu vou lavar o rosto também pra poder acordar, que eu ainda tô meio que ir, assim, dormindo. Então vamos começar aqui lavando o rosto. Prendi o cabelo, porque eu não vou molhar o cabelo no banho, gente. Meu cabelo está ótimo, não precisa molhar. Então, tipo, eu vou só passar um borrifador nele, que ele vai ficar lindinho já. Vou lavar o rosto. Eu faço isso todo dia, tipo, eu lavo o rosto antes de dormir e é assim que eu acordo. Olha, minha pele até que tá boa esses dias, graças a Deus. A gente faz uma espuminha e já tira. Agora sim, o rostinho limpo, o dentinho escovado, ó. Tô sentindo aí meu hálitozinho. E agora eu vou tomar um banho pra poder tirar todo o suor, terminar de tirar a cara de sono. E aí eu volto pra me arrumar com vocês. Antes eu só vou separar a roupa que eu vou... Ai, meu Deus, a minha roupa não fica mais aqui agora no meu guarda-roupa. Quem me acompanha lá no meu Instagram, que é arroba larifrentes.oficial, vai entender que eu mostrei lá nos stories. Eu troquei de guarda-roupa com a minha mãe, né? Aí eu já vou separar a roupa pra eu já sair do banho e... Dar com a roupa separadinha. Nossa, eu tô mó perdida, que eu ainda não acostumei direito se eu notifico as coisas. Mas calça jeans tá aqui. Pegar a calça jeans que eu comprei junto com vocês no vídeo que eu fiz aqui no canal. É... Deixa eu achar ela, calma. Peguei aqui a calça jeans, aí agora a gente tem que escolher uma blusa porque eu ainda não tô com o uniforme da escola. Tipo, eu vou comprar no primeiro dia. Ainda não comprei o uniforme, comprei casaco de lá, não comprei nada. Então, a gente tem que escolher uma blusa pra eu ir. Só que, assim, uma blusa basquinha. Tipo, sei lá qual eu escolho, gente. Eu vou pegar uma preta básica aqui. Tá ótimo. Escolhi essa blusa aqui pra poder colocar aqui. Aí fica bem basicão mesmo. Eu vou ser aluna nova, gente. Não conheço ninguém na escola. Então, tipo assim, não vou chegar lá com uma blusa rosa, sei lá, com estampa, com nada. Eu quero chegar lá neutra, ninguém me vê, ninguém sabe quem eu sou. Não estou aqui. E casaco, eu tenho que levar um casaco também. Só que lá só pode casaco azul ou verde. Eu não tenho casaco nem azul nem verde. Eu vou levar um preto, né? Eu acho que pode ir preto também. É que quando a moça falou, minha mãe não perguntou. Tipo, ir preto pode? Mas, enfim, deve poder. Eu vou pegar um aqui. Esse aqui que é basicamente fecheclé mesmo. Porque eu também não sei se pode ir casaco fechado ou tem que sair de fecheclé. Sei lá, gente. É péssimo ser aluna nova. Que você chega perdida no lugar. Mas, pelo menos, a roupa já está separada. Agora sim, eu vou tomar o meu banho. Uma eternidade depois. Banho tomado check, gente. Vou apoiar vocês aqui na janela agora. Porque a gente vai pentear meu cabelo. E vocês sempre perguntam como é que eu faço isso. Ó, já coloquei a roupa. Finge que é uniforme, né? Mas, enfim. Deixa eu fechar ali o guarda-roupa. Vocês sempre me perguntam como é que eu faço isso. Tipo assim, eu pentei o cabelo, durma, acordo e estou penteada ainda. Então, não acordo penteada, não. Acordo assim. Ele meio que amassado. Aqui na frente meio que descabelado. Entendeu? Não dá pra ficar desse jeito. Aí a gente dá um jeitinho e pá. Ele fica bonito de novo. Vou meio que ensinar aqui pra vocês. Ah, vai ficar aberto. O truque é o seguinte. Você vai pegar uma gelatina. Eu uso essa daqui. Ela é muito boa. E coloca água com creme num borrifador. Mas aí você borrifa, assim, o seu cabelo. Mas pela parte de cima, que é assim, na raiz. Que daí a água vai descendo e vai pegando no cabelo todo. Você passa a mão pra dar uma espalhada. Molha um pouco das pontinhas também, ó. No primeiro dia, meu cabelo vai estar muito mais bonito, né? Porque, tipo, eu vou pentear ele num dia anterior. Vou pentear com muita calma, muita tranquilidade. Pra eu poder chegar lá com o cabelo lindo, né? Isso aqui é mais um teste. Mas, olha, ele não tá tão ruim assim, não. A luz não para de estourar. Aí você coloca um pouco de gel na sua mão. Que é pra poder abaixar se tiver com frizz. Nem tá com tanto frizz assim. Mas você passa gel. Vai passando assim por dentro do cabelo. E aqui na frente é assim. Se você quiser, você pode fazer o baby hair. Eu não vou fazer com escovinha nem nada. Eu vou passar só a mão. Pra ele não ficar seco assim, arrepiado. Mas também não quero fazer baby hair detalhado, não. Só vou passar a mão. Aí o cabelo já tá pronto, ó. Revitalizado. Nem deu muito trabalho hoje. Tipo, ó, já tá ótimo. Pronto. Agora a gente só tem que dar um jeito nessa cara pálida. Porque, gente, não dá, né? Primeiro dia de aula, na escola, antes você não conhece ninguém. Eu não vou chegar assim. Eu vou bonita. Aí nos outros dias eu já não sei como que eu vou. Aí eu vou como acordar. De lei, né? De lei. Todo mundo, acho que todo mundo faz isso no primeiro dia de aula. Eu tô morrendo de fome. Minha mãe nem deu bom dia ainda aqui pra vocês. Bom dia. Boa tarde. Oi, mãe. Oi, mãe. Eu estudo de manhã, porém, como esse vídeo é um teste, gente, pra eu me acostumar numa rotina escolar, finge que eu estudo de tarde e ao invés de tomar café, a gente almoça. Chega uma encomenda minha também da Shine. Em breve vai estar aí no canal, eu mostrando pra vocês o meu material escolar que eu comprei na Shine. Daqui a pouco eu vou lá com vocês pra poder pegar. Mas não vou mostrar aqui nesse vídeo, né? Mas eu vou já passar a make agora no rosto. Não vou passar muita coisa não, gente. É mais um corretivozinho. E daqui a pouco a gente vai comer. Se eu estivesse mesmo real indo pra escola, eu ia ter que estar fazendo as coisas um pouco mais rápido, né? Mas aí, finge. Finge que a gente tenha esse tempo todo. Eu passei um ano acordando tarde todos os dias. E, tipo assim, eu não fazia isso desde que eu era pequenininha, né? Que eu estudava de tarde. Então eu fiquei mal acostumada. Eu peguei só, então não tá dando pra eu passar meu corretivo só, porque ele é bem claro. Senão fica feio. Eu tenho que misturar com a base também. É, agora espalha. Como de costume, já falei isso. Acho que, tipo, nos últimos vídeos eu tenho falado isso sempre. Meus comentários estão desativados. Então o que eu tô fazendo? Eu tô postando lá na comunidade que sai o vídeo novo e a gente vai interagindo por lá, entendeu? Aí vocês comentem lá quando que voltaram as aulas de vocês, como que foi, se foi escola nova, se você estava acostumado, se você fez tudo de manhã, tudo de tarde. Me conta tudo que eu vou curtir e responder vocês por lá. Tá vendo? Eu nem tô passando no rosteiro. Eu tô passando só aqui mesmo na área da olheira, que é pra poder esconder e vou ajeitar a sobrancelha. Ah lá, já tá toda uma diferença no rosto fazer a sobrancelha. Só que eu acho que eu fiz um pouco torto, gente. Não sei. Eu não sei se ficou muito, muito bom, não. Vou consertar. Mas pra finalizar, eu vou passar o rímel agora, porque quem acompanha o canal deve ter visto que eu fiz lifting. Leafs? Eu não sei como se fala. Eu fiz um negocinho nos cílios, que é pra deixar ele curvadinho. E aí eu sempre passo o rímel agora. Toda hora eu tô passando o rímel, porque aí dá mais efeito dele curvadinho. E aí eu vou passar um lip tint na pichete também. E na boca nem precisa, que eu vou ficar de máscara. Então, tipo, ninguém nem vai ver. Mas como eu passei base por cima, eu vou até passar, que tá muito pálido. Aí agora eu vou passar o rímel e depois... E depois eu vou estar quase pronta. Vai faltar só a gente colocar o tênis e ir para a escola. Só que não. Ai, olha a diferença que dá. Fica tão bonitinho com o rímel e ele tá todo curvadinho. Fica muito, muito bonitinho. Gente, eu acho que, tipo, eu já fiz tudo que tinha pra fazer. Não tenho mais nada pra fazer agora. Vou colocar o tênis. Minha mochila já tá pronta. Eu fiz o vídeo organizando ela com vocês. Vou deixar aí no card pra quem ainda não assistiu. Mas a mochila tá aqui. Já tá prontinha. Essa daqui é a mochila do curso. Essa daqui é a da escola. E aí... Ela vai voltar pra casa mais pesada ainda, que eu vou pegar os livros. E aí eu vou estar pronta. Vamos pegar o tênis ali agora. Ó. O tênis tá aqui. Ah, a loucura, gente. Porque esse guarda-oupa, tá vendo? Essas coisas aqui do meu pai, da minha mãe. Mas os tênis ainda desse lado aqui são os meus. Eu vou com esse... Tá com complicação. Eu vou com esse aqui, ó. Que ele é... Ah, mentira, né? Mentira, né? Interessou um like? Deixei cair os tênis tudo ali. Vou ter que arrumar lá. Vai me atrasar, gente. Não vou chegar na hora certa. Mas eu vou com esse aqui, que ele é todo pretinho, básico. Vai ficar show. Que eu tô black hoje, entendeu? O pincel sempre some na hora que eu tenho que passar o lip tint. Vai ficar muito forte de um lado, muito fraco do outro. Vai parecer que eu levei uma chinelada na cara. Olha lá. Espalhou, hein? Até que deu pra espalhar. Ficou mais natural. Agora sim. Olha só a carinha de saúde. Carinha de quem foi pra praia todos os dias nas férias. Pegou um solzinho. Tá queimadinha. Ai, gente. Ficou ótimo. Porque ficou assim, não ficou muito forçado e... E tá ótimo. Mãe, a comida tá pronta? Tá quase. Eu tive que parar toda hora a panela de pressão. Pra não atrapalhar o vídeo. Real, gente. Pra não atrapalhar o vídeo toda hora, minha mãe desliga pra não atrapalhar o vídeo. Então, digamos que eu estou o quê? Adiantada. Tá até sobrando tempo. Eu vou ficar... Eu tô gravando pelo celular da minha mãe, então eu vou ficar mexendo aqui no meu celular. O tênis eu coloco quando eu estiver saindo, porque não tem necessidade de colocar agora. E é isso, gente. É isso. Acho que é assim que se vai pra escola, né? É assim que se arruma. Acabei de almoçar aqui agora, gente. Quase nem bebi o refrigerante, né? Mas, enfim. Já terminei meu almoço e agora eu vou colocar o tênis, que eu já tinha deixado separado ele aqui em cima da cama. Eita, só ceda light, né? Deixa tudo ligado mesmo. Deixa tudo ligado. Mas vou colocar o tênis. A mochila tá aqui em cima. E é essa a minha rotina, entendeu? É isso que eu vou fazer no meu primeiro dia de aula. Porque eu vou fazer o vlog pra vocês mostrando. Mas como vai ser no realzão, realzão, tipo, na hora ali, ao vivão pra valer, eu não vou conseguir mostrar todos os detalhes pra vocês. Então, por isso que eu fiz esse vídeo aqui separado. Pra mostrar com detalhes como é que vai ser mesmo. Mas, enfim. Vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal e deixe seu comentário aqui embaixo. Um beijo e tchau! Até os próximos vídeos. Uh! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau!